Sabe o que fazer com o Davi? Fazer, amarrar o Davi e colocar ele dentro da carroça Sim, rapaz, de apreensão Sacar de cima de um penhato com a carroça Bom Rapaz, eu vou com a arma na mão, sabe por que? Se aparecer, eu me meter bala Você tá pra currateiro Assassino E com o Keral, o Zéu e o Davi treitando com o cara O cara matava bem a gente Não, rapaz, tem 20 pessoas na sessão Não, rapaz, tem 20 pessoas na sessão Saiu Tá com 20 pessoas na sessão Vamos ver esse endereço aqui Nunca mais, nunca dá mais que isso Dá 22 Tio máximo é 24 Era pra dar umas 100 pessoas, rapaz, em cada sessão Aí sim A bagunça generalizada Tem ninguém aqui, vamos pra onde? Rapaz, aqui só tem perto a cidade da Strawberry Vamos pra Strawberry Road Strawberry Road Rapaz, vai lá pra Strawberry É quase certeza de ter player naquela merda É foda, pô O cara não pode ver pelo mapa Parte porque o Keral pode vir com a gente dentro da carroça É Ó, tem player, tem player À direita, à direita Vira, 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 cara Peraí, peraí, peraí Vira, 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 vamos atrás de player Bora Matar a player Olha, olha, olha Não, isso é pula Não, isso é pula Aí, fura, 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 topa Fura, topa Foi tu que me matasse Fura a cu Que merda, porra, estou queixa É carroça de moonshine, deixa eu ver se tem como roubar, peraí Ai, caralho Tem como roubar não, é de moonshine, essa porra Vambora, vambora, vambora Vambora Não, caralho, não é pra entrar aqui, essa porra, não Deixa eu dirigir a carroça Não, caralho Bora, bota em play, ó Ele me matou Ih, tá com base explosiva, tá com base explosiva, safado Ih, ele matou e correu, matou e correu, ó, safado Matou com tiro, mas ele tava apanhando É, ele tá com revolta da mané Ih, não, tem outro player, véi Ah, não, é ele, ele que nasceu, ele Minha carroça Bora atrás dele, sonho Papacurrateiro, vou pegar o cavalo de alguém aqui Sai e entra de novo Tá correndo, é impressão minha Tá correndo Ele aqui, ele aqui, ó Fechou, fechou, fechou Matei Deixa eu pegar Ai, tá tentando levar a carroça Você tem dinamite? Tem dinamite? Eu tenho um negócio pra queimar aqui Ó o cara aí, ó O cara tá chegando e me dando tiro explosivo Vai ficar da porra O cara tá usando bala explosiva O cara tá usando todos os balas explosivas Eu tenho tudo errado, meu amigo, pera aí Isso é outro cara, rapaz Não é o que a gente tá matando, não Isso é outro Chegou algum amigo dele aí E nem é de bando, caralho Nem é de bando, ó Eu queimei a carroça de munchain, né? Tome, tome nas costas, filho da puta Rapaz, você tem dinamite? Ó, o carro iniciou a entrega Não tenho, não tenho O cara iniciou a trégua Aí fodeu Matou os cavalos, matou os cavalos Boa, caralho Queimou os cavalos Carroça não anda mais, não Eu queimei, eu botei fogo nessa merda aí Sabe aí, sabe aí Aí os cavalos tá mortos ali Vamos olhar como é que ficou o estrago aqui, ó Eu não joguei, até não precisa nem ser dinamite Baixa essa aqui queima É só atacar no cavalo, rapaz, ó Olha só como é que ficou o munchain Tudo quebrado, munchain, né? Munchain dos bons, essa aqui Ele ia entregar uma carroça de munchain A gente foi A gente matou ele e destruiu A gente queimou a carroça de munchain nos carros É o load, é o load Isso aí, essa merda não vai entrar não Tu vai ter que sair Fechar o aplicativo e entrar de novo Vai tentando Vai tentando, pô Que merda, tu tá enrolando a gente quase em cima desse carro Olha aí, tu dizendo a merda aí Olha, vamos pegar essa carroça Vai, sai dessa merda Caralho, meu cavalo, cacete Amassaram meu cavalo Olha lá, meu pé tá todo cheio de barro Olha, merda Pisei na bota Rapaz, olha que primeira pessoa E olha pro meu pé aí Caralho Eu tava todo do meu lado de merda Eu tava Pé sujo do caralho Tá cheio de merda Caralho, caralho, caralho Eita, porra Porra, a gente vai cair, porra Não, eu sou bom de manobrar a carroça Cai, monado, ó Estamos seguros Estamos pra strawberries, caralho Quando tiver play, a gente arruma treta Eu disse a você que essa merda é cheia de problema Eu quero upar uma carta minha aqui, senhor Pera aí, não puxa treta Oi Sua vida se regenera mais rápido e começa Se se regenera mais rápido e você sofre gano Ah, vai trocar de carta? Não, trocar de carta não Upar uma carta aqui Ah, sim Pera aí Deixa eu sair da sua larga Ele vai lá no barrio de água aqui oten que tudo Ele vai lá no barrio de água Rapaz, deixa eu ver com o garoto pra ver se ele bota uma missão pra matar o player aqui, o garoto, deixa eu ver. Boa, Fábio, boa, carai. Alô, Fábio? Pera aí que eu vou empacar, cara. Pera aí, eu vou abrir aqui uma missão se é de matar o player, pera aí. Hum. Para a carro cidadeira, eu falei que não é maluco mesmo, pera aí. Tocaia? O que que é uma tocaia? Acertar. Ah, então eu não vou não, tem que ser matar o jogador. Eu acho que de matar o jogador é só em Valentine, velho, não é que não. Não bem que eu peguei a missão de matar o jogador aqui. Passa as heads aí, escarai. Pera aí. Vai logo, o trem tá vindo, pô, o trem tá vindo. Vai, pô, vai, vai, escuta a tua head. Olha que perigo, Rafael, olha que perigo. Davi passou com um cavalo na frente do trem, quase que foda a gente. Só faz merda, cara. Não espera passar. Porra, fodeu meu cavalo o trem. Porra, que merda, bicho. Vai no mato não, pô. Mentira do caramba. Ai, que vista bonita, só para ocupar. É atalho, atalho. Ai, fodeu, meu cavalo fodeu porque o trem passou... Seu cavalo foi gravemente ferido. Apareceu ali. Tu tá viajando pra qual é a cidade? Strawberry. Ah, Strawberry, né? É. Eu só vou sair da linha do trem quando chegar é um caminho que a gente tem que ir. No caso é agora. Ele entrou na sessão, mas não tá, não tá andando não. Fora, eita porra. Ai, conseguiu entrar? Ele entrou, ele ativou o bando. Entra aqui no nosso bando. A gente tá caçando papacurra. A gente é papacurra, né? Não, você tá na mesma sessão. Que apareceu, que você abriu o bando. É, ele tá em outro. É, tá em outro, realmente. Poxa, que merda. O carro é nível 60, aquele tempo no império que a gente tava matando. Rapaz, vamos ter que ir pra outro lugar caçar bicho ruim. Pra onde agora? Vamos pro deserto? Você quer ir pro deserto? O deserto sempre dá play por ali, pelo deserto. Agora, não sei se vai ter lá agora, né? Tem que ter. Rapaz, a gente ir de carroça, é melhor a gente pegar o cavalo. Vai caralho, vai caralho, vai misericórdia. Nem relaxa que ele tá vindo pra cá. Tem madame nasar aqui. Ali, 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 ali ó. Play, play, play. Fura, 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 fura. Mata o cavalo, mata o carro. Vai caralho. Porra, se tu passasse pra mim a rédea, pô, de onde? Ele, ele, ele passou, apareceu queixo. O cara é nível 22. Ele vem pra cima da gente, ele vai morrer com força. Olha o cavalo dele ali. Tem madame nasar por aqui. Olha o cavalo dele. Pera aí, pera aí. Só vou pegar uma carta de tarot que eu já vou, pera aí. Ó, ó, tem um play aí, ó. Fazer um, tem mais play, tem mais play. Tem mais play, pô. Deixa eu pegar a carta, pera aí. Deixa eu pegar a carta aqui. Olha ele lá, vinha. Olha o cara aí, sonho. Ele tá voltando, pô. Ah, ele tá de shot, né? Ele tá de shot, né? Ele tá de shot, né? Ele me matou aí. Ele me matou também. Ele me matou também. Ele é nível 22. Ele é nível 22. Ele é nível 22? Como que é o nome dele? Ele é nível 22 esse cara. V, 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 V. V, V. Peguei o cavalo dele, tô no cavalo dele. Pera aí, vou matar, vou matar. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, eu tô no cavalo dele, mas não posso andar não. Deixa eu ver. Aqui, ó. Mata. Pera aí, pera aí, pera aí. Vê se você pode matar o cavalo dele aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Posso, posso, posso. Pera aí. Caiu, 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 caiu. Oi. A vida tá descendo dele? Pera aí, vou. Sai do cavalo, sai do cavalo. Pera aí, sonho. Eu tenho que fazer mil coisas não, vem só. Pera aí. Deixa eu mandar um convite aqui. Aí, caiu, caiu, caiu. Eu preciso de uma carroça. Convidei, convidei. Mandei o convite agora. Mano, eu preciso de uma carroça, uma carroça, padre. Ele tá vindo, ele tá vindo aí. O cara tá ali, o cara tá ali. Tome, tome, tome. Ele tá vindo de arco, padre. Só cuidado. Eu matei. Rapaz, a gente precisa de uma carroça urgente. Deixa essa carroça de lado, rapaz. Ele tá vindo... Não, é pra matar o cavalo dele. É pra atropelar e matar o cavalo dele. Caralho, pera aí. Por favor, não tá vindo essa merda. Vamos... Sem molotov, dá com o cavalo dele ali, do lado. Tenho, cadê o cavalo dele? Tá aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? É um incestrão do viadão, rapaz? Pera que ele tá ali em cima. Você mata ele aqui. Tompe da. Tompe da. Tompe da. Olha ali, olha ali, ó. Foi matou, filha da puta. Ele tá vindo de Xoxinha, meu amigo. Xoxinha do Pará, tá vindo do Quinto de Inferno, meu amigo. a escopeta morreu ele me matou que eu tava jogando na garrafa explosiva no cavalo que animou e olha tá fugir vem cá tá parecido de não e aí ele tá tentando fugir Fábio entendi rapaz vai fugir nada safado vem cá olha seu lá na casa do caralho agora tá indo atrás dele vai atrás dele aí é só não ficar perto dele ele vem ruxando para o cara ele só tem escopeta na mão ele agachou ele ficou agachado achando que eu não ia ver muito bom você lá embaixo puta que pariu aí é foda celular na casa do caralho mas não é só aqui ó do outro lado da rua ali ó ele comprou o passe tá com a roupa do passe safado agora merece morrer mesmo toma cuidado ele tá ah ele safadinho ó ele tá escondido no mato porque no mato não dá para mirar tá com o molotov nesse mato aí para pegar todo o fogo essa porra aí eu quero ver ficar nesse mato aí no meio do mato também vem no meio de mim calma aí tá fugindo tá correndo tá fugindo ah não vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá tá lá na puta aqui ó o cavalo dele é lento rapaz atira nele pô fica matando de porra de arco não mete bala mas eu não tô de arco não ele que tá aí ó tô bom convidado também pera aí convidei 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 teu boneco de novo matei o cara ele nasceu lá na frente vai tentar fugir ó ele tá tentando fugir dá um por aí atrás dele aí tá tá ó nossa foi uma na cabecinha cabeçote ele ainda não prestou queixa ele tem que é colocou uma trégua agora ele tem que colocou uma trégua agora e mais um mais um gay vamos pro deserto bora pro deserto vamos pro deserto agora que eu trouxe certo aí que eu aberto marca aí marca o destino aí vamos pra primeira cidade marca o destino do deserto aí é armadilho primeira lá eu acho que tá armadilho nova blackwater já marcou já o destino não né já já não pode entrar na sessão tá falando é isso acontece já aconteceu uma porrada de vezes comigo já essa merda manda o convite pra ele song eu já mandei aí já mandei já mandei manda de novo manda aí song se não insista em tentar entrar pela parada a gente não tá em missão não é insista eu já eu fiquei insistindo aqui geralmente tem coisa de madame nasal aqui dentro carai eu vou é com a arma na mão porque porque se aparecer play aí o cara já vai atirando mas vai assim com o player ó que medo o velho que chega caiu todo duro dormiu era pra mostrar no mapa a GTA mostra no mapa onde é Chaos Player mostra mostra e o carro era nível 22 o cara ia ficar morrendo o tempo todo ele viu que ele deve ter comprado o barro acho que ele comprou ouro porque nível 22 nunca que ia ter o passe exato exato não, não tem vamos no direto armadilho é aqui é não tem porra nenhuma aqui já marquei já é comível calma que eu vou botar calma que eu vou botar o cavalo tá com fome mas o servidor desse jogo é uma merda GTA é... 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 o som do pai está dizendo que achava melhor o servidor desse Red Dead não não o servidor deixou não é melhor do que o de GTA não porra tu é doido acho que o de GTA não cai tanto assim não 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 eu não falei não foi o Davi que falou então você tá confundindo que eu nunca falei isso não disse eu não sei quem foi que disse que achava melhor o servidor desse Red Dead aqui é o Davi não é do que o GTA não é não o GTA tá mais estabelecido aposta que foi Davi aposta que foi Davi tem muito mais player aí eles... eles falando que o servidor de... do Red Dead é melhor que o do GTA é... não é... isso aí eu já sei de cabeça que não é cai muito tem muito bug bug tem essas frescuras também do cara ficar se desconectando o cara toda hora o cara não consegue entrar na sessão rapaz no GTA... no GTA o cara só cai sabe quando? hum quando a internet do cara cai raramente o cara vai cair tipo do nada tem um amigo meu que só joga GTA bicho online bicho é viciado o cara não joga outro jogo né só GTA online o cara descomprou o PS4 somente pra jogar GTA ele disse o cara é bom é... GTA... mas os servidores... comparado com o gráfico desse jogo é Carco Unesco não, mas... os servidores do GTA nem se comparam com esse aqui sim, porque é o que é a galinha dos ovos de ouro GTA 5 foi a galinha dos ovos de ouro o maior sucesso do mundo pra aquela empresa a empresa encheu o rabo o cara... rockstar agora o gráfico dele... o gráfico desse jogo aqui nem se compara o cara... ele chuta... é mesmo que chutar cachorro morto é... mas também o GTA é de... o gráfico desse realidade aqui arromba GTA bicho mas também GTA é de... mas rapaz... GTA... GTA é de... o que é esse cara aí? sim ué chamei tenta entrar pela parte... é... queramos Mas tem que tentar, porra, tem que ficar tentando, quando eu não consigo ir, quando eu vou no outro, eu fico enchendo o saco, até eu conseguir entrar. Porque você tem plus, você tem assinante, negócio aí, é o erro do servidor. Não é da sua internet, nem de nada, não, é do servidor aí. Não fudeu de vez, aí o Davi não foi dormir não, rapaz, ele deve estar dormindo, aí o cu queimou de vez. Eu? Rapaz, não sei não. Eu dormi de manhã, Davi ficou, Davi ficou, eu disse aí, ó, vou dormir, mandei a mensagem, ele disse que ia tomar banho, aí eu só vou mandar a mensagem, vou dormir. O horário dele, meu amigo, o horário dele tá pior que o do Fabio. Sim. Ó, vim devindo e morreu, mataram esse cara, vim devindo, o cara que a gente tava matando. Não sei por que apareceu pra mim aqui agora. É, mas o Davi, ele tá pior que quando o Papi ficou. Porque o Fabio, ele ia dormir umas 5, 6 da manhã, o Davi não, ele vai dormir depois do meio-dia. Sim. É porque o Pirralho tá aproveitando as férias, ele tá viciadão, ele já é viciadinho. Meu amigo, quero ver quando eu vou passar, ele vai levar no meio. Ah, rapaz, arruma de dinheiro pra matar essa porra aí. Isso é um grudu. É uma coruja. Oxo! Nunca, nunca matei essa merda. É, parece uma coruja. Desce pro cavalo, sonho. Sonho, desce pro cavalo, tu tá olhando porra de Tik Tok, bicho. Não, eu preciso, eu preciso levar pra esse strawberry, tá na hora de se me levar pra lá. Não é isso não, você tá olhando, você tá olhando celular, enquanto eu tô pilotando o cavalo aqui. Sim. Aí, não, aí tem player, direito, direito. Ó, tem player pra cá, tem player. Aqui, tem player. Fura, fura o Tabaco. Fura, mata aí. O aplicativo, o aplicativo. Rapaz, vai no soco, aproveita, aproveita, no soco, vai. Ih, caralho, correu, correu, fura, fura, fura. Mata o cavalo, carroça, carroça. Ninguém tem carroça nesse caralho, não. Taca o molotov do lado do cavalo, taca o molotov do lado do cavalo dele. Eita porra. Caralho, que merda, queimou não, tem que pegar carroça mesmo. Toma cuidado se ele tá vindo aí. Você não tem carro... Ai, que merda, cara. Puta. Ele vai ter que... Mano, ele vai ter que passar... Ele vai ter que conseguir matar nós dois pra conseguir pegar o cavalo dele de volta. E eu tô escondido aqui já. Eu vou subir aqui em cima, pera aí. O aplicativo de vídeo. Porra, Fábio. Caralho. Cai da torre. É, sim. Porra. O cavalo dele sumiu. O cavalo dele sumiu. Ele tá... Ele tá correndo, Fábio. Tá correndo. Tá correndo. Corre, corre, cara. Corre, cara. Pera aí. Ele tá parado em uma casa. Tá parado em uma casa aqui. Chega aqui, chega aqui. Mata, 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 mata. Eu não sei esse negócio. Ele tá atrás da casa dele. Tá vendo? Tô vendo. Porra. O meu cavalo me jogou na casa do caralho. Tome, tome. Tome. Venha. Chupa cu. Papacu. Papacu, roteiro. Papacu, roteiro. Porra. Você roubou me aqui, o miserável. Eu ia matar ele no... No soco. E você roubou aqui. Ah, ele ali. Ele tá em vermelho. Apareceu em vermelho. Tem que ser no soco. Papacu, louco. Papacu, maluco. Mata ele, tu louco. Ele correu, 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 caralho. Pegue aí, segue aí. Vai pegar ele. Se o cavalo dele for frato, a gente pega. Tá bom, olha só como tá escuro essa merda. Então? Que negócio escuro do caralho. É, acho que a gente não vai pegar não. Vai não, ele deve ter um cavalo bom. Vai embora pra armadilor. Deixa eu ver o livro do cara. O cara era Mauro Gamer. É brasileiro. Mauro Gamer? É, Mauro Gamer. Saiu? Saiu da sessão. Saiu? Ele saiu da sessão. Por isso que a gente não pegou ele. Não pegava. Não pegava. Acho que ele era mais fraco. Tenta entrar agora, Keralz. Eu acho que era porque a sessão tá cheia. Tenta entrar agora, Keralz. Tenta entrar agora, Keralz. Vou mandar. Aqui, mandar jogadores, Keralz. Aqui. Convidar pra sessão. Mandei. A sessão tava cheia. Acho que quando tá cheia o cara não consegue entrar. É por isso, Keralz. Agora tá explicado. A sessão tá cheia de play, pô. Deixa eu ver quantos... Peraí. Jogadores. Tem 20. São... No máximo é 22. Parece. É. Mandei, tá? Mandei. Falei agora. Mandei o convite. Vem aí nos teus convites. Aperta options aí e vê logo. Vamos papacu matar a playa. Aí. Dessa vez vai... É, realmente a sessão tava cheia, viz? É por isso que, às vezes, acho que não dá pro cara entrar na... É a única explicação, porque... A sessão tá cheia de playa, cheia. É porque Song, porra, ele fica vendo porra de celular na hora que é pra concentrar e matar papacu aqui. Ele fica vendo besteira. Não, mas não tem papacu. Não tem papacu no momento. Sim, mas tu tá vendo o quê? Me diga só o que é que tu tá vendo. Tá vendo vídeo de quê? Nesse tiktok. Me diga. O que é? Besteira. Não é besteira? Música. Olha, olha, olha. Agora caiu aqui, ó. Música. Pô, escuta a música quando tu for dormir, caralho. Uxi. Não, mas eu não gosto, não. Quando eu vou dormir tem que ter silêncio. Dá pra escutar a música, não. Mas, meu amigo, eu com sono eu dormo com música com caralho de asas. Acho que tu tem essa frescura. Uxi. Não, mas... Quando eu vou dormir, né? Sim, meu filho. O cara vai dormir e a música não tá muito alto, o cara... Quando eu tô com sono, né? Quando eu tô com sono e a música não tá alta, eu dormo mesmo. F***. Mas, quando eu tô... Tô falando de música não tá feito naqueles trondando o vídeo não, rapaz. Assim não. Assim não. Eu sei, eu sei. Deixa eu ver. Não. É. Não. Não tá com a sessão cheia. A sessão não tá cheia. Então, você entra na sua sessão. Anda um pouco... É. Você vai, entra aí, bota em cima do boneco da gente e entra na sessão da gente. Poxa, não é o controle não, né? É o controle não. É não porque ele tá escolhendo as coisas, não tem como ser o controle. Menino. Não tem ninguém nessa porra. Eu sou os cadáveres. Ai. Aqui fica os cadáveres. Caramba. Como que é o nome? Tumbleweed. Rapaz, Tumbleweed tem mais treta que aqui. Tem um trem aqui, impressão minha. Caralho. Vamos pegar o trem, Fábio. Vamos pegar o trem. Corre pro trem. Corre pro trem. Corre pro trem, caralho. Corre pro trem. Eu não sei pra onde é o trem. Tem um de fundo aqui, mas eu quero o trem. Caralho. Eu não tô vendo onde é que essa porra é estranhão. Aqui, ó. Cara, pera aí, pera aí. É, tem uns vídeos aí. Eu já conto. Tem que alcançar o trem. Corre, caralho. É, vem. É só zoeira. Essa merda desse tipo de toque é só zoeira. E aí é bem alterada. Aqui, 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 aqui. Caralho, eu nem sabia que tinha trem na área do deserto. Vem onde eu tô, Fábio. Vem onde eu tô. Tô indo. Eu tô seguindo o trem aqui já. Caralho, que foda. Não sei. O trem tá mais devagar do que... Ah, Rafael. Rapaz. Tenta pular aqui no vagão. Tenta pular no vagão. Tenta pular no vagão. Tem como. Tem tipo, o boneco pendura no vagão. Aí eu subiu da maneira. Cê trouxe o cavalo pro negócio, Fábio. Caralho. O cavalo entrou no trem? Entrou e caiu. Ó, sobe aqui, sobe aqui. Sobe aqui, Fábio. Sobe aqui, Fábio. Sabe aqui, caralho. Pera aí. Não, não pula. Vamo pular no vagão. Vamo pendurar no vagão aqui, ó. Pera aí. Pular pro trem. Vai, 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 vai. Papacu roubando o trem. Papacu ladrão. Divesse passando o player perto do trem. Aí a gente começa assim, Fábio, ó. Quando a gente rouba um trem, o que a gente faz? Isso aqui, ó. Rapaz, eles tão, tão querendo até em Red Dead, tão querendo botar negócio em Fortnite, hein? Quanto jogadores você tem na sua sessão, Queral? Quantos jogadores? Deixa eu ver aqui. Aqui tem um, tem dezenove. Tem dezenove pessoas nessa sessão aqui. Rapaz, vamo entrar na sessão do Queral? Um vinte e vinte. Coloquei pra entrar na sessão do Queral aqui. Cê foi junto, não foi, Fábio? Fui. Fui junto. É por causa que eu sou dono do bando e eu puxo cê. É. Pronto, a gente entra na sessão dele e já resolve tudo. É bom que a gente encontra play aí, mata play aí. Papacu rasteiro. Papacu rasteiro, passei dando rasteiro. Fui desconectado. Cai. Puta que pariu. Não, aí eu vou, eu entro pela sessão de Queral, eu vou aqui. Tu também fosse desconectado? Não, tá caindo aqui ainda. Eu caí direto. Toba. Fica aí Queral, aí eu vou entrar na tua sessão aí e começar a bagunça. Precisa não, eu vou entrar eu mesmo quando eu entrar no modo livre aqui, eu já coloco pra entrar. Puta que pariu, ficou essa... Essa merda de Estela Preta do caralho. Travou o caralho, filha da puta. Tá, e travou. O PS4, né, hein? Travou o jogo, deu crashou, foi? Travou, não conseguiu nem voltar o PS4. Também, meu amigo. A merda desse jogo é 112GB, rapaz. Essa merda aí. Isso é pesado demais, pô. Pera que deu tela preta no PS4 agora nessa porra. Poxa, tu tá apertando aquele botão que deu o PS do home e não tá conseguindo voltar não? É, deu tela preta. É, essa merda. É aquele erro de software que dá uma dar umas pauladas no PS4, sabe? É. O que acontece? Filha da puta. Erro de... É, essa merda. Não, não foi nem erro de software, foi erro no jogo. O teu jogo é disco, né, Solu? Não, é digital. É digital, é... Poxa, Ikerals, o teu é digital também, esse teu Red Dead? Pera que eu vou entrar. Eu vou colocar pra entrar na descrição do que ter alça. Tá, aproveitar que meu jogo fechou. Tentar entrar do zero, vamo ver. Ué. Eu pensei que esse teu Red Dead song fosse de mídia de disco. Mas é digitar. Você acredita que é digitar? É digitar. Isso é uma merda, Keraals. Isso é uma porra total bosta. Fezes. Cheiro o cu, cheiro o cu. Ah, agora eu vou entrar, porque tá dando o medo aí, ó. Cheiro o cu do Keraals, aí. Vai pra tomar no cu pra lá, né? Aí, entrei na sessão de Keraals. Pera que eu tô entrando aqui, ainda que começou o jogo do começo, essa merda aqui. Ó, Keraals aqui, ó. Ei, coisa do bando aí, Keraals. Pera aí, 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 pera aí. Tô indo, pera aí. É papacu voador, né? É, entra no meu bando, espera aí. Não, pera aí. De quem é esse bando, papacu voadores? O meu. Então, bando. O bando da Lain é o bando de Davi. Free Fire Rádio é a bando de Keraals. No bando. Tá chovendo, sonho. Tu entrasse, é? Tá carregando. Já ganhou, né? Já ganha ouro a mais do que o ouro que o cara ganha na missão Vamos fazer uma missão de história qualquer aí, fácil Pode vender sim no açougueiro No açougueiro o cara vende O tabaco indiano é aquela merda daquela planta lá Carne de corneiro? Que era, é, chum, alguém entrasse? Tá carregando Entrou Ativo o bando, ativo o bando aí Vai, Keralza vai entrar pro bando, o melhor bando do mundo Melhor nome do mundo Vai, entra no bando, entra no bando E vamos pra valentine Tem mais cavalentine aqui já Só que esse meu cavalo é mais fraco um pouco do que o outro do colecionador Que o meu morreu O trem matou ele Caralho, o cavalo ficou na Na linha Caralho 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 Porra esses pages aí, que porra esses pages aí Tem barulho de page no YouTube, o cara pode ficar botando, é Ele Que chorado Mesmo Melo Eu vou dar pra quebrar um galho ainda Cração rapaz eu tenho duas catinhas do caralho é de que a pior catinha que existe e a da boca nega com a buceta quando ela tá mal lavada puta merda aquele cheiro de que eu não lavo a buceta direito já comeu uma assim eu fui comer uma negra baixou as calças na catura do cara ela tava com corrimento é doença venérea né desce como ela dela tava com corrimento chega tava escorrendo no líquido da vagina dela o cara vai entregar uma merda aí que eu não sei não vai por tudo tudo é nem um time é suprimento é suprimento e eu vou ver onde ele tá se tá longe o caralho sumiu sumiu nem sumiu ele ainda tá aparecendo para mim aqui no mapa sumiu tá vamos para palentine ver se tem bicho cunha sai do cavalo aí deixa eu dar uma tapa nesse cavalo feliz mandando ele embora e o sonho caiu o sonho caiu o sonho caiu o sonho caiu O som caiu da sessão aqui, ai, estou dizendo? Estou dizendo? Fica ai, eu estou entrando ai, estou entrando ai, você está dizendo o que? Eu perguntei se o cara estava dizendo, estava falando contigo, eu disse como se ele caiu? Oxi, o cara é um ninja rapaz Puta merda, eu não quero esse cavalo não, eu quero o meu cavalo, o outro Você tem que buscar no estábulo, pelo invés de que você está do lado de Valentine, vai ai Ah, vou no estábulo de Valentine aqui Vamos andar com essa merda desse cavalo não Estou entrando na sua sessão Faber, ai no lugar onde você está É, estou em Valentine, estou em Valentine, eu vou aqui no estábulo pegar meu cavalo essa porra ai Rapaz, também o boneco fica todo sujo andando na lama aqui, parece que na merda Mas papacu é assim mesmo rapaz, papacu é assim mesmo Rapaz, vamos fazer um negócio, vamos tombar com um cavalo lá no pântano do Saint Denis rapaz O boneco vai ficar todo marrom, vai virar um macaco Ah, estou vendo aqui, secreção vaginal, é pegajoso né, tipo pegajoso É pegajoso, eu vi na hora E exalando um odor Exalando assim, mau cheiro da porra Não Não, esse achado não é roubado, não é muito fácil não Mas é só uma merda Já fui nessa merda já também Não, não é isso não, é rota comercial Rota comercial é do caralho, o cara consegue dinheiro sem fazer nada meu irmão É sério mesmo Só ficar em pé no trem lá ou abaixado É só você não cair, é mais fácil não cair do trem pô, pelo amor de Deus A parte que você faz, fica na parte de dentro do... Sim, você não cai nunca E os caras, os outros players não podem matar você É player, é player É claro Caralho, estou chegando O cara estava paradão aqui em valentine, eu meti chumbo, agora vou cair fora Peraí, estou abrindo o bando, estou abrindo o bando Abri o bando, entra, entra, peraí, peraí, peraí Não abriu não, não apareceu aqui Está bugado, peraí Abri o bando, agora abri o bando Caralho, chegamos, papaco voador O cara estava paradão lá em valentine Aí eu estou em bala Ele está aqui, chega aqui, chega aqui Lá vem, lá vem, como ele? Ele está indo atrás de você Eu estou vendo? É, como você não entrou no meu bando, ele passou direto para mim e está indo para você aí Eu vou furar o tobinho dele Que veja o tobinho Lá vem ele, lá vem ele Mas ele não está em vermelho para mim não É, mas você... Mas ele deve... Matei, matei de novo Olha o cavalo dele Matou o cavalo dele E o cavalo dele já tem lanterna Ele já tem essa porra desse... Deixa eu ver que nível é esse cara Peraí, vi, preciso chamar a corrosa para matar aí o cavalo da puta, peraí Nível 82 Está cheio de inimigo da gente nesse... Puta merda, bicho Está cheio de inimigo da gente aqui nessa merda dessa sessão Ele deve ser de umbando, ele deve ser de umbando Ele deve ser de umbando, filho da puta dele O cavalo ele está aí, eu vou atrapelar o cavalo dele Eu vou matar o cavalo dele, vai lá onde o cavalo dele está, senão vai sumir Papai eu vou animar... Não posso nem reanimar meu cavalo, filho da puta Eu vou é matar o cavalo desse filho da puta, aqui ó Cura, toma Matei o cavalo Matei o cavalo Papacu matando o cavalo Os amigos dele estão vindo aí, ó Do bando dele Não, o bando dele não Ele está lá em cima, sangue, olha Ele atirou, lá vem ele, lá vem ele, doidão Estou vendo, estou vendo Estou vendo Se escondendo atrás da casa ali, ó Ele está aí, viu sangue, aí Eu vi, está atrás da casa Estou vendo Porra Porra Ele me matou, ó Ele me matou, ele está com 12, ele está com uma shot Carai, ele está... Ah, ele está com... Ele está com um shot e ganha base explosiva Mano, pra que isso, velho? Ele está com um shot e ganha base explosiva, pra que isso? O cara está gastando munição explosiva à toa Ai, ai... Esse é esperto, hein Curar o rabo dele Também tem uma bala explosiva aqui, papai Não, sem refugir Não, só que ele está usando bala explosiva pra... Ele está fugindo, o corno Não, ele entrou na bala... Ele entrou na... Na... Negócio... Ah, vamos ficar esperando lá de fora Papacu, papacu Papacu mata no topo Ih, caralho É uma mulher, ó Papacu, papacu aqui, ó Cortando, cortando Saiu, 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 saiu Saiu, saiu, saiu Vai por aí, louco Tomou, tomou Bora continuar decepando o corpo aqui, vai Vai ver com... Aqui, ó Agora sim, agora está bom Lá vem o topo player, vamos matar Vamos matar Se não for o Keralza, ele morre Deixa eu matar, deixa eu matar, deixa eu matar, por favor Deixa eu matar, deixa eu matar, deixa eu matar Vamos puxar ele da bala Matou Oh, miséria É a mulher que tu... Tá aí Ah, vamos, vamos decepá Decepa, decepa, vai Decepa, decepa, vai Decepa, decepa, santo Papacu, papacu Papacu Papacu, decepador Vai, vai, caralho Vai Se não dá Tem um cabinho vermelho pra gente aqui, Sun O caba tá vindo, ó Sim, é o cara que tá usando bala explosiva com... Shot, né Eu também tô usando bala explosiva aqui com a pistola da marinha Pode jogar suja e eu jogo também Cadê o cara? Não tá pra... Fugiu, correu, fugiu Não, ó, a mulherzinha tá aqui, ó A mulherzinha tá aqui, ó Tá vendo, tá vendo, tá vendo Tô vendo, tô vendo Tô vendo, vai, 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 vai Vou pegar no soco, vou pegar no soco, relax É... Vou pegar no soco, toma cuidado, hein, caraca Deixa que eu pego, deixa que eu pego no soco Porra, miséria Tinha que matá-la Deixa eu ver o nível desse pobre, velho Deve ser o nível... Nível 19 Puxi Rapaz, deixa eu matar, deixa eu matar no soco, papai Papacu tem que matar no soco Papacu tem que matar no soco Aqui, ó, vamos matar no soco, papacu mata no soco, Fabio Papacu usa, usa paulada e martelo, mas né Não tem martelo, nem pau Eu tenho um fatão, eu tenho um fatão aqui Pô Pô Caralho, me deu uma na cabeça Tá de shot, tá de shot, então cuidado Vou matar ela de facada aqui, ó Papacu louco, papacu vai chegar de carroça aí Eita, tô matando ela no soco, ó Ah, o cara de vermelho tá chegando aí, ó O cara de vermelho voltou Ah, rapaz, ele foi fazer munição explosiva Isso não dá pra fazer munição explosiva Tá que pariu, ó Tá vindo aí o safado Matei no soco, foi uma briga boa Pô, era pra ter filmado essa briga de mim e dela E ó, descepa, descepa Papacu louco Tá pra cá, agora é a minha vez de matar no soco essa safada Aqui vem, ó É